Então meus amores, aqui eu já estou com meia cenoura e três batatas médias cozidas, que foi o que eu fiz aqui. Primeiro eu coloquei a cenoura, quando ela estava ao dente eu acrescentei as batatas. Aí cozinhei com um pouquinho de açafrão e uma pitadinha de sal. Aqui eu vou usar também, gente, três colheres de maionese, que posso ser que eu use mais, também eu posso pegar, que eu vou misturar com creme de leite. Aqui tem um cheiro verde, cebola, pimentão verde, vermelho, azeitão preta e verde, um tomate, uma lata de milho, eu vou usar também uvas passas que eu vou pegar. Aqui eu tenho mais uma pitadinha de sal, tempero baiano, pimenta calabresa e cominho. Eu vou iniciar colocando aqui a batata e a cenoura, que não está muito cozida, viu gente? A gente tem que deixar aí uma forma que não fique desmachando. Aqui eu já vou acrescentar o tomate, ele está com a semente, sem a semente, viu pessoal. Aqui eu já vim com a cebola, eu adoro cebola e salada. Para mim, salada sem cebola não é salada. Toda salada, seja ela de qual for, sal picante, eu gosto de colocar cebola. Aqui eu já vim com o pimentão verde e vermelho. Se tiver amarelo, pode colocar também, mas o meu eu já usei. Vou pimentar amarelo um pouquinho. Aqui eu vou acrescentar as azeitonas. Aqui eu vou acrescentar uvas passas, gente. Mais ou menos aqui uns 50 gramas de uvas passas. E também pode estar acrescentando maçã, amacaxi, se quiser fazer amarelo um exército de doce. Mas aqui eu não vou colocar. Deixa eu ver como é que está de sal. Aqui eu vou acrescentar o milho. Olha que delícia, pessoal. E aqui são os temperos que eu já falei para vocês. Só uma pitadinha de sal. Porque a... Os legumes já estão... Comperados. E agora eu vou colocar... O entro. E aqui, pessoal, está a nossa maionese. Aqui está a maionese, pessoal. E aqui eu tenho a orégano. Eu vou colocar aqui uma pitadinha de orégano. Assim, ó. Uma colherzinha. Dá uma saborizada, né? Uma incrementada nessa... Nossa maionese. Vou colocar mais uma pitadinha. E aqui eu vou colocar... Duas colheres de creme de leite, ó. Olha, está bem... Encorpadozinho porque ele estava na geladeira, ó. Duas colheres de creme de leite. Olha. Maravilha. Agora aqui... Sem mistério nenhum. É só a gente acrescentar aqui na nossa maionese. Aqui nos nossos legumes. Eu acho que vai ser o suficiente. Eu acho que eu não vou ter que colocar mais não aqui. Como sempre, pessoal. Lembro pra vocês que aqui... É uma quantidade só do almoço, tá? Pra hoje. Mas se vocês forem... Só pra mostrar pra vocês. Dar o exemplo pra vocês. É como eu sempre digo. Fazer pra Natal, pra Ano Novo. Então, vocês... Dobrem a receita, né? Então, pessoal. Aqui eu acrescentei mais uma colher bem cheia de maionese, ó. Se eu preciso. Tem de leite, eu não vou colocar mais. Então, pessoal. Nossa maionese está pronta, ó. Então, pessoal. Eu já... Tirei a nossa maionese da geladeira. Vou levar dela na geladeira. Agora, eu já coloquei ela aqui, né? Agora, aqui é só a gente arrumar ela. Aqui, ao redor dela, gente. Eu vou usar... Batata palha. E colocar assim ao redor dela. Então, gente. Colocado aqui o... É... A batata palha. Eu fiz aqui uma florzinha de tomate, como eu já mostrei pra vocês, ó. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Pra decorar a nossa maionese. Então, pessoal. Coloquei também a cenourazinha ralada. E assim está pronta a nossa salada de maionese especial do Natal. Pra vocês colocarem aí na mesa do Natal. Lembrando que pode aumentar a receita. Tá bom, meus amores? Então, é essa receita de hoje. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Beijo no coração de todos. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Um Feliz Natal a cada um dos meus inscritos. Cada um dos meus amigos. Beijo bem grandão no coração de todos. Beijo bem grandão no coração de todos.